O mercado farmacêutico é de 170 bilhões de reais. E nós participamos apenas em 10% de todo esse mercado. Existe ainda um lastro muito grande para o crescimento da Prat dentro do mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico nacional é realmente um horizonte enorme de trabalho. Para o próximo ciclo de cinco anos, nós teremos um ciclo muito grande de investimento. Para chegar aos 4 bilhões de faturamento, teremos que investir em grande parte aqui em Toledo uma soma total aproximada de 1,2 bilhões de reais. Investimento em unidades fabriz, investimento em desenvolvimento de novos produtos, investimento em processos, enfim. Então, vão ser vários projetos, não só o de medicamentos injetáveis, mas principalmente um projeto arrojado de desenvolvimento de produtos. Inclusive, na fronteira do conhecimento farmacêutico, que são produtos biosimilares, enfim. A Prat tem trabalhado muito forte em desenvolvimento de produtos de altíssima tecnologia, onde poucos se arriscaram a desenvolver no Brasil. Então, assim, será um investimento amplo, 1,2 bilhões de investimento. É o maior ciclo e a maior soma de investimento que anunciamos até hoje. É que vamos crescer inicialmente na área injetável, sim, mas serão várias outras unidades, várias outras áreas que a Prat passa a atuar. Também na veterinária, também, que é uma das nossas vertentes estratégicas. Mas diversas outras aí que a gente acaba não falando nesse momento para não dar spoiler para o próprio concorrente, não queimar a largada aí, né, Elisabeth? Com certeza. Hoje o ranking está sendo...